Não tá faltando, você me garçom, não sou amor Seria minha dor Seria minha dor Garçom, só que eu mereço Essa vontade, mas eu venho fora e tu não aguenta Desse jeito você me desmota Cada ano, já me conta em dois por cento Garçom, só que eu me desmota Essa vontade, mas eu venho fora e tu não aguenta Desse jeito você me desmota Cada ano, já me conta em dois por cento Aumenta, mas eu venho fora e tu não aguenta Coração, só que eu me desmota E dois por cento aumenta Aumenta, mas eu venho fora e tu não aguenta Simbora! Aumenta, mas eu venho fora e tu não aguenta Aumenta, mas eu venho fora e tu não aguenta E dois por cento aumenta Aumenta, mas eu venho fora e tu não aguenta Aumenta, mas eu venho fora e tu não aguenta Aumenta, mas eu venho fora e tu não aguenta Aumenta, mas eu venho fora e tu não aguenta